Música O Ibama anuncia daqui a pouco em coletiva de imprensa aqui em Brasília o balanço dos alertas de desmatamento na região da Amazônia Legal no período entre agosto de 2012 e maio deste ano Esses alertas são emitidos a partir de imagens capturadas por satélite todos os dias pelo INPE o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais por meio do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real o DETER o sistema analisa a mudança na paisagem da região da Amazônia o que pode acontecer por vários motivos como desmatamentos ou queimadas por exemplo e a partir daí equipes de fiscalização vão até o local para verificar a situação de acordo com o último balanço divulgado pelo Ibama a degradação da floresta amazônica continua a apresentar tendência de queda o órgão contabilizou em abril deste ano 147 quilômetros quadrados de alertas de desmatamento o que representa uma redução de 37% em relação ao mesmo mês do ano passado de Brasília, João Pedro Neto